Olá, gatas e gatos! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje nós teremos a resenha do novo Primer Glow Radiance da Natura Una. Então, se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam do meu joinha, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Lembrando que esse mês de outubro temos vídeo todos os dias e eu vou estar aqui esperando vocês, tá bom? Vamos começar? Hoje eu vim falar dessa lindeza aqui, ó, que é o Primer Glow Radiance da Natura Una e eu recebi esse produto da minha gatinha Lívia, ela é revendedora da Natura, ela tem um espaço virtual pra poder vender os produtos, então a entrega de vocês é pela transportadora da Natura mesmo, sabe? Isso é muito bom! Quero agradecer mais uma vez a minha gatinha por ter me enviado esse produto pra eu poder estar fazendo essa resenha aqui pra vocês. Um super beijo, Lívia, muito obrigada! Vou deixar o QR Code aqui da loja da Lívia, então se vocês quiserem dar uma visita é só apontar a câmera do seu celular pra esse código aqui. Fechado? Agora vamos parar de conversa e vamos falar sobre esse Primer aqui, que ele é iluminador. É aquele produto que você aplica abaixo da base, você pode misturar junto com a base pra pele ficar mais bonita. Mas antes de falar o que eu acho, vamos ver o que a marca promete. Primer Glow Radiance garante luminosidade imediata no rosto todo com o efeito perolado sutil, reduzindo as sombras e reação da pele. Pode ser aplicado antes da base ou também pode ser misturado a ela pra deixar o rosto mais viçoso. Os benefícios? Efeito Glow, disfarça sinais de cansaço, prepara a pele pra receber a maquiagem, textura leve e não oleosa, se adapta a todos os tipos de pele. E agora eu vou mostrar a embalagem de pertinho pra vocês. O produto vem nessa embalagem aqui, tom rosé, com letras marrons e também douradas. Aqui na frente vem o nome do produto, a quantidade e diz que é a luminosidade imediata. Lembrando que ele tem 30ml de produto. Aqui em cima vem o lote e a validade e aqui mais algumas informações. Lembrando que é uma cor única e a marca promete que ele se adapte a todos os tons de pele. Como eu disse, esse produto ele vem 30ml e é do tamanho da base. Vou botar aqui do ladinho pra vocês. É a mesma embalagem da base Matifique. E esse produto ele rende muito, porque uma gotinha você já consegue aplicar no rosto todo ou misturar na base e ele realmente dá esse efeito perolado. O fato dele deixar a pele mais brilhosa, mais iluminada, realmente disfarça aquele aspecto de cansaço da pele. Então eu gostei muito desse efeito mesmo, porque a pele parece aquela pele que você dormiu 12 horas e acorda maravilhosa e plena. É exatamente isso que eu percebo com esse produto. Outro detalhe também é que ele serve como um iluminador cremoso ou até mesmo como um primer pra você aplicar um outro iluminador por cima. Hoje eu tô usando só ele. E olha essa luminosidade chique que ele dá. Ele é muito maravilhoso. Sobre o cheirinho, ele tem o cheirinho, o mesmo cheirinho da base, o mesmo cheirinho do Blur Me. É o mesmo cheirinho. Eu particularmente adoro esse cheiro. E é um cheiro presente. Então pra quem se incomoda com o cheirinho, talvez vá se incomodar. Mas depois o cheiro some completamente. Você só sente enquanto você aplica. Como eu falei, eu recebi esse produto da Lívia. Mas aqui no site da Natura o valor dele está R$61. Sim, a linha Una ela é mais cara porque os produtos têm mais tecnologia. São produtos top de linha da Natura. É o que eu sempre falo pra vocês. É um valor elevado sim, mas pra mim valeria a pena. Porque o produto deixa a pele muito bonita sim, tá? Outro fato super importante é que ele não acumula nas linhas. Ele não evidencia as linhas do rosto. Pelo contrário, eu apliquei aqui na área da olheira também. É como se essa luminosidade disfarçasse a minha olheira. Coloquei base, corretivo por cima. E mesmo assim, eu sinto esse efeito de maior luminosidade aqui na área dos meus olhos. Mas sem marcar. E isso eu gostei bastante. Infelizmente eu esqueci de aplicar ele misturado na base aí pra vocês darem uma olhada. Mas também super funciona se você misturar ele na base e aplicar. Mas eu ainda prefiro aplicar ele na pele toda e por cima aplicar a base. Mas fica a seu critério. Agora vamos ficar aí com a aplicação. Então vamos começar a aplicação do Primer Glow. Qualquer produto líquido, eu dou aquela sacudida pra poder misturar os ingredientes e tudo mais. E eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Ó. Ele é um produto cremoso, tá vendo? Ele não é aguado. Ele não escorre. E a cor dele é muito bonita, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto pra vocês verem a aplicação. O cheiro dele é muito gostoso. Esse barulho é meu marido tomando banho. Não liguem. Olha. Olha que lindo. Eu tô com muita rosácea hoje, tá? Mas olha de um lado pro outro a diferença. O que que eu percebo? Ele é um primer iluminador mesmo, tá? Ele não tem a função de preencher os poros. Inclusive, ele até deixa mais aparente os poros, olha. Mas você pode usar um primer só nessa área onde você tem mais poros e etc. Mas o efeito dele é muito bonito. E ele praticamente já secou na minha pele. Então, acredito que até pra quem tem pele oleosa vai gostar dele. Porque ele é bem sequinho. Mas olha aí de pertinho a minha pele. Meus poros desse lado. A minha pele e os poros desse outro lado. De longe dá pra ver perfeito, né? A luminosidade. Eu gosto muito desse efeito. Principalmente pra aplicar uma base mais leve, sabe? Que é o que eu vou fazer hoje. Que eu vou usar a Matte Fic. Ela não tem a cobertura muito leve, não. Mas ela tem uma textura muito leve na pele. Eu vou usar ela. A minha cor é a Claro 6. E outra característica é que você consegue espalhar a base, assim, com muita facilidade. Parece que a base escorrega, sabe? Na pele. Não escorrega, mas ela fica mais lisinha. É mais fácil de espalhar, né? E aí eu tô aplicando a base aqui com vocês. Pra vocês verem como fica o efeito desse produto aqui com a base. Se fica realmente mais luminosa, né? E olha como fica bonita. Por que que eu escolhi a base Matte Fic? Porque ela é uma base mais sequinha, tá? Então, a princípio, ela apagaria um pouco esse brilho. E vocês estão vendo que ela não apagou. Tá aquele vício, assim. Eu coloquei bem pouquinho a base. Porque é como eu gosto. E olha aí como é que ficou bonita a pele. Vocês estão vendo? Pele iluminada. Mais discreta ao mesmo tempo, naquela luminosidade do sol. Ah, eu amei. Eu amei real. Agora eu vou terminar de aplicar a base desse lado aqui. E mostro pra vocês o resultado final. Voltei agora com base e corretivo. E vou aplicar ele um pouquinho ainda com a pele molhada. Como iluminador, tá? Ele fica um iluminado bem sutil. Assim, bem suave. Peguei um pincel aqui de cerdas naturais mesmo. E olha só como ele fica bonito na pele, tá? Mas ele funciona melhor se você aplicar na pele molhada. Se você for aplicar na pele selada, pode ser que ele tire o produto de baixo, sabe? Pode ser não. Isso acontece. Então ele serve, assim, pra dar mais luminosidade nas áreas que você quer iluminar mais, né? Porque ele vai servir, assim, como um pré-iluminador. Mas se você quiser usar, assim, só ele, ele vai ficar lindo também. Porque ele seca na pele, sabe? Ó, eu tô reaplicando nos lugares onde eu quero iluminar mais ainda. Porque mesmo depois que a pele estiver selada, ele ainda vai iluminar. E aí, o que vocês acharam? A luminosidade dele como iluminador é bem discreta. Então até pra quem não gosta de iluminador, acho que vai se entregar nesse aqui, hein? Porque ele é muito lindinho. Agora eu vou terminar mesmo a pele. Vou selar tudo e já volto pra conversar mais um pouquinho com vocês. E esse aqui é o resultado final da pele. Eu não coloquei mais iluminador. Olha como ele deixa um brilho muito bonito na pele. Eu tô muito apegada a esse produto. Olha só. É aquele brilho suave que dá só aquele glow aqui também. É onde eu intensifiquei um pouquinho mais depois, né? Tá tudo lindo. Aquela cara de rica. Acordei com a pele maravilhosa. É exatamente esse efeito que esse Primer Glow dá. Lembrando que ele não preenche poros, tá? Eu sinto sim que a minha pele dura um pouquinho mais com ele. Porque ele tem uma textura, apesar dele ser sequinho na pele, ele tem uma textura meio diferente. É como se a base grudasse nele, sabe? Mas como eu falei, é um produto que eu acho que vai agradar a todo mundo. Porque ele é sequinho. Ele não fica molhado na pele, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Se gostaram, por favor, não esquece do meu joinha. Se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Um super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!